E aí galera, tudo beleza? Ronaldo aqui do Tech Play com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu estou trazendo aqui o Galaxy M62 e vou comentar, pessoal, os testes de câmeras que eu fiz com o aparelho. Fiz o vídeo anterior mostrando para vocês aí o que ele tem de configuração, o que ele pode entregar para você nas questões de função que o app nativo vem. Inclusive eu vou deixar aqui no izinho, beleza? Para quem ainda não viu o vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou comentar os testes que fiz com as câmeras. Show de bola? Então, sem mais delongas, parte para o vídeo. Pessoal, só relembrar o que ele tem dessas 5 câmeras aqui, como é que elas funcionam. Lembrando que na parte traseira aqui você vai conseguir utilizar 3 câmeras, porque uma é de desfoque com 5 megapixels e com a abertura dela de 2.4. Você também tem uma câmera macro que você vai conseguir utilizar, que tem uma abertura também de 2.4 com 5 megapixels. E você vai ter uma câmera principal de 64 megapixels com abertura de 1.8, beleza? E também vai ter uma de 12 megapixels com abertura de 2.2. Ou seja, um kit praticamente completo. Para ficar mais completo eu substituiria. Essa de desfoque colocaria uma câmera zoom, vai ficar mais interessante ainda. Ele tem zoom digital, inclusive quando você coloca no app, você vai ter a possibilidade de clicar na opção, vai ter o zoom. Lembrando que esse zoom é apenas digital. Você não tem uma câmera de fato fazendo esse zoom. Show de bola? E como vocês podem ver, pessoal, nesses primeiros exemplos que eu estou mostrando, quando a luz está bem interessante, você vai ter uma satisfação muito boa com o telefone. Ele realmente não deixa nada para celulares, até que custem mais caro do que ele. Porque tem um HDR bem interessante. Mesmo contra a luz, vocês conseguem ver que ele dá uma definição show de bola. Ele não vai sofrer quando você estiver exposto contra a luz, que é um momento muito complicado da câmera. E o outro ponto também que tem que ser comentado, que o desfoque dele está bem feito. Enfim, na parte que realmente tem uma boa iluminação, o sol não vai atrapalhar. E na parte de... Para gravar e tudo mais, ele poderia fazer pelo menos um Full HD 60. Os vídeos que eu gravei estão em 30 quadros, no Full HD 30 quadros, mas ele faz até um 4K a 30 quadros, beleza? E toda nessa parte de... Nas fotos da parte de uma luz bacana, é um ganho assim, substancial, que a lente consegue proporcionar para você. Tanto que a câmera é ultra-wide, só que obviamente, como vocês vão ver um pouquinho mais para frente, quando a luz cai, aí realmente já fica bem complicado. Até porque na situação que eu coloquei a câmera, foi uma situação um pouco mais extrema, tá? Para realmente vocês verem que, de fato, ele é capaz de fazer em uma situação mais complicada. Lembrando também que ele vai ter a opção para você colocar... A opção noturna, né? Que vai dar uma melhorada na imagem, tanto na frontal, quanto na câmera traseira. E como vocês podem ver nas gravações de vídeo, bem fluido, assim, bem interessante, ficaria melhor com 60 quadros, como eu já comentei. Lembrando também que ele tem a superestabilização, mas somente a Full HD 30 quadros. Tem super slow motion, tem também a câmera lenta e tem o time-lapse, ou seja, é um pacote super completo que você vai encontrar aqui com esse telefone. Passando aí para as fotos e vídeos noturnos, você já consegue ver a diferença, que realmente a situação que eu coloquei está bem complicada mesmo, tá? Foi só para mostrar a diferença de como uma lente, mesmo sendo uma lente bacana, dá uma sofrida quando a luz realmente não fica tão interessante. Mas ele até que se saiu bem, tá? Não tem como comparar o que ele faz com o que um top de linha faz, churibola. A lente de um top de linha, apesar desse processador aqui ser um processador de top de linha de 2019, não dá para comparar o que ele consegue fazer com a lente que está no top de linha, até mesmo dessa época, como a linha Note 10, por exemplo, churibola. Mas ele fica, não fica tão atrás não, tá? Ele fica num potencial bem interessante. Até mesmo porque você que está procurando esse aparelho para foto, não vai se arrepender. Ele manda realmente muito bem, como vocês podem ver, mesmo em uma situação de luz bem complicada. Câmbio ultra-wide, realmente, dificilmente você vai encontrar um celular que consiga fazer um ultra-wide bem interessante na parte noturna, tá? Muito difícil, porque ela é mais fechada, então ela recebe menos luz, aí realmente fica bem complicado mesmo. Mas como vocês conseguem perceber também, ela já entrega, vai muito além do que muito aparelho na faixa de valor dele, vou falar na parte de valor um pouco mais para frente. Até mesmo lembrando, pessoal, vou deixar link aqui na descrição para quem se interessar pelo aparelho. Comprando por lá, ainda vai ajudar o canal a trazer mais vídeos como esse, churibola. Podem ficar tranquilos, que é só link seguro que eu deixo aqui na descrição. E, pessoal, vídeos na parte noturna também vai ter aquela perda, não tem jeito, vai ficar bem mais escuro, até porque, na foto, ele consegue dar uma caprichada a mais, mas quando você vai gravar, já escurece naturalmente, tá? Na qualidade das câmeras. Isso é normal, qualquer aparelho ocorre esse tipo de situação. Frontal vai ficar bem complicada, porque fica realmente muito escuro, como vocês estão vendo na imagem. Mas com a câmera principal, você ainda vai conseguir filmar uma situação assim até bem interessante. Então, com o apanhado de informações que eu entreguei para você aqui, o que dá para identificar? Esse cara aqui é bom, somente bom de bateria, ou as câmeras dele realmente valem a compra? A minha opinião é o seguinte, se você não é um usuário que é totalmente focado em câmeras, para a minha câmera celular tem que ser a melhor possível no dinheiro que eu estou gastando. Esse celular aqui realmente pode ser para você, tá? Agora, se você procura algo muito específico, nessa faixa de valor vai ser até difícil encontrar, tá? Se você quiser subir um pouco mais, eu indicaria até um outro aparelho aqui da própria Samsung, que é o Galaxy S20 Airways, mas só que você vai subir aí, talvez uns R$300, dependendo do momento da promoção, beleza? Vai depender de quanto você está querendo investir no aparelho. E vai perder, no caso, tanto de bateria que esse aparelho aqui tem. São 7 mil mAh de bateria. Eu acho que não é algo de você deixar simplesmente de lado, pagando menos no aparelho. Mas isso vai depender muito do que você está procurando no aparelho. Eu sempre comento isso, porque é complicado e muita gente fica muito focada em certas coisas que podem ser o que não é para você, beleza? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se curtiu o vídeo, deixe aquele like para fortalecer e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Aquele abraço e valeu! Um abraço e valeu! Um abraço e valeu!